Olá meu amigo, minha amiga, sou eu, Ângelo Negão da Zoonose, agente de Zoonose e Combate às Enemias aqui do município de Itupéva, São Paulo. Estou aqui me preparando para fazer um trabalho de detentização, estou aqui de plantão e é um serviço de emergência, estou aqui, vou preparar aqui o conteúdo para fazer a detentização. Essa detentização vai ser utilizado, esse veneno aqui em combate aos incêndios, chama-se Cetrex, muito utilizado pela Unidade de Vigilância Zoonose. É isso aí galera, uma ótima noite para vocês e o plantão segue aqui firme, abraço do Ângelo Negão da Zoonose.